O que é o impulso externo? O que passou pelo filtro de cada um e o input que teve dentro do sistema físico foi diferente. O que aconteceu? Está levando, está de noite, está frio e é uma estrada congelada e o freio do carro está quebrado também. E para todo mundo o evento externo é a mesma coisa. Por exemplo, agora aqui está sol. Para uma pessoa mais vatinha ela está falando, ai que bom, deixa eu ir ali para o sol porque a minha intimidade está fria. Para uma pessoa mais presa ela está, hum, daqui a pouco vai começar a ficar quente. Só estou te dando uma explicação assim mais aplicada do que é esse conceito no nosso dia a dia. Então o que a gente quer? A gente quer começar a entender mais ou menos quais são os seus canais, quais são os meus canais, quais são os canais dela, quais são os canais de qualquer pessoa. Porque é isso que vai permitir a gente saber, contigo eu vou conversar de uma maneira mais objetiva, com ela eu vou conversar de uma maneira mais carinhosa e mais, assim, ilustrativa. Porque o canal dela, isso é um entendimento agrofédico interessante, por onde o prana vai entrar. Agora, se você é uma pessoa que é altamente receptiva a canais de eficiência e canais de esclarecimento, se eu fico me esforçando por um canal que é afetivo, o seu sistema vai ter pouca capacidade, por mais que ele queira, de receber aquele mesmo input do sistema do que uma outra pessoa que tem mais do que você. Bom, isso é um aspecto, assim, geral. O que a gente está querendo agora em termos um pouco mais terapêuticos? Vamos dar um passo além. Temos questões até agora? Tudo bem? Então, agora é o seguinte. E isso muda? Pode ser mudado? Isso está o tempo todo mudando. Porque quem é que não muda? Isso ainda parece essa pergunta. Então, assim, não é por uso, então está mudando. Pode mudar, tá? Qual é a ideia? A ideia é você veio para cá nesse sistema porque a tua alma lá dentro meio que decidiu, meio que foi decidida de que essa formatação que você aterrissou aqui era a formatação que ia te trazer a possibilidade de aprendizados mais importantes para esse caminho que você fez, que é único e exclusivamente seu. Então, por exemplo, se para mim a coisa mais importante que eu tenho para aprender agora é alguma capacidade, assim, menos controladora, mais easygoing, assim, mais de confiança no universo, eu venho como Peter. Porque como Peter vai ser bem tenso deixar que o universo tome conta e que tudo conspire ao favor. O Peter vai querer controlar aqui. Então, se eu vier como um Klaff ou como um Vata, isso não vai ser um canal que vai precisar ser trabalhado. Eu ainda vou estar altamente identificado com esse canal. Então, se eu me identifico plenamente com um canal que é eu sou o controlador de tudo, você vem como Peter porque é esse canal que você precisa de alguma forma começar a se desidentificar. No final, o que a gente quer? A gente quer que qualquer fluxo que venha tenha entrada e tenha saída. Porque tudo vai estar mudando. Então, se você tem uma restrição muito grande, o universo está mudando energia por aqui, mas você não é só essa energia por aqui. Então, a ideia da gente é agora entender como é que as nossas artérias mentais ganham vida própria. Que é um aspecto assim mais, vamos dizer, esotérico, mas que tem uma implicação super importante para a gente entender o que é o nosso sistema em ambientes diferentes. Tá bom? Vamos começar o outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.